...ovirem a casa e colocarem as sementes. O seu invento foi para sustituir o tão barato animal como também a pessoa lixada. Nesse processo, foi uma grande expansão e ao Brasil tinha chegado no ano de 1929 com a primeira máquina vapor a ser usada em sua agricultura, tendo ela a 5 metros de comprimento, 2 de altura e pesando 8 toneladas de meia. Essa que acabamos de ver, pessoal, é a última réplica ao parque acompanhando o monitor. As próximas que vão vir, são todas as aulas curativas, deixando assim, mas na vontade, recebendo dúvidas, procurar a qualquer monitor, o palco, o Gabriel, o Guiliano. Certo, pessoal, eu desejo. Eu agradeço a presença e a atenção que tiveram. Muito obrigado. Obrigado. ... Obrigado.